Ainda cedo amor, mal começaste A conhecer a vida, já não virás a hora de partida Sem saber ver o rumo que irás tomar Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida, de cada vó Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo, abismo que cavaste com os teus pés Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida, de cada vó Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés Com a independência, querida, de cada vó Em todas formas, as altas és as altas és e os, Com a independência, querida, de cada vó Em todas formas, a independência, querida, de cada vó A ativada até a vó Obrigado.